O título da palestra, como foi introduzido, é o Centro de Algebras Envolventes Universais, de Algebras Neopotentes em Característica P. Este trabalho é um trabalho em colaboração com aluno de doutorado, o Vanderlei Lopes de Jesus. Na verdade, o trabalho faz parte do projeto de doutorado deste aluno. Tenho um pouco de problema aqui. Aqui, ok, resolvi. Ok, então vou começar com algumas notações que eu vou usar durante a palestra. Eu peço desculpa, não, não fiz. Então, uma apresentação em látex. Então, fiz uma apresentação aqui escrevendo as notas. Então, infelizmente, as minhas letras não são muito bonitas. Então, espero que vai dar para entender. Então, L, durante a palestra, a letra L vai denotar uma álgebra de Li. Geralmente, é de dimensão finita. Às vezes, isso não vai ser necessário, mas é mais simples assumir que L tem dimensão finita. Então, vamos denotar por CL o centro de L. E por UL, vamos denotar a álgebra envolvente universal da álgebra de Li. Então, nós vamos pensar a álgebra envolvente universal usando o teorema de Poincare e Birkowit. Então, eu vou pensar esta álgebra como uma álgebra gerada por monômios. e estes monômios ordenados que aparecem no teorema de Poincare e Birkowit. E, então, essa álgebra envolvente universal. E nós vamos denotar por CL o centro de álgebra envolvente universal. Na verdade, isso deveria ser denotado por ZUL. Mas para simplificar a notação, nós simplesmente vamos dizer ZL. E uma coisa interessante e relacionada a essa álgebra simétrica, SL, que nós vamos denotar por SL, essa álgebra simétrica sobre a L, álgebra de Li, L. Então, SL, essa álgebra, SL, essa álgebra pode ser descrita também como álgebra de polinômios em D variáveis, quando D é a dimensão da álgebra de Li. Então, podemos pensar no SL como U. Então, quando L tem dimensão D, então temos uma base para L, X1, AT, XD, sobre um corpo F. Então, agora eu esqueci de dizer que aqui, então, o corpo pode ser um corpo arbitrário. Então, F agora é um corpo arbitrário. E depois nós vamos assumir que o corpo tem característica P para alguns resultados. Esse é o caso que nós estamos interessados mais. Então, quando L é gerado por X1, XD, então SL, álgebra simétrica sobre L, pode ser pensado simplesmente como uma álgebra de polinômios nas variáveis X1, XD. Em particular, esta é uma álgebra associativa e comutativa também. Então, aí temos pelo teorema de Poincaré-Berkhoff-Witt, nós temos que as álgebras SL e UL são isomorfas como espaços vectoriais. Claramente, elas não são isomorfas como álgebras. Então, o teorema de Poincaré-Berkhoff-Witt, eu vou escrever aqui, que P, B, W implica essencialmente que UL é isomorfo SL, isso é bem conhecido como espaços vectoriais. Esse é o isomorfismo sobre F. Eles não são isomorfas como álgebras, porque uma é comutativa, a outra álgebra geralmente não é comutativa. Então, agora, nós sabemos qual é a relação entre estas duas álgebras, até quando temos a álgebra de Li L. Então, a álgebra de Li age nas duas álgebras que nós acabamos de introduzir. A álgebra de Li L age na álgebra UL e também age na álgebra simétrica SL. E as ações podem ser descritas assim, simplesmente quando x é um elemento de L e A é um elemento de UL. Então, podemos tomar um elemento arbitrário em L, um elemento arbitrário em UL. Então, a ação do elemento x, na verdade, eu escrevi meio errado, porque geralmente queremos agir do lado esquerdo. Então, x, então, imagem do elemento A por x é simplesmente o comutador x vírgula A. Então, simplesmente é o comutador x vírgula A, que nada mais disso é uma álgebra associativa, então, o comutador é o elemento xA menos A AX. Certo? Essa é a ação da álgebra de Li na álgebra universal. E, simplesmente, então, L age na álgebra simétrica e a ação da álgebra L sobre a álgebra simétrica está definida essencialmente usando que a álgebra simétrica está gerada por elementos de L. Então, e depois a álgebra simétrica contém combinações lineares de produtos de elementos de L. Então, L age sobre L pela ação adjunta. Então, essa ação adjunta pode ser estendida usando a fórmula de Leibniz para a álgebra de polinômios. Então, a ação está escrita então dessa forma, que a imagem de um monômio aqui X1, XI1 até XIm, isso pode ser pensado como um monômio arbitrário na álgebra simétrica. Como disse, a álgebra simétrica pode ser pensada como álgebra de polinômios sobre L. Então, este é um monômio formado por elementos, produtos dos elementos da base. Então, a sua imagem por elemento x, então x é o elemento da álgebra de Li, é esta combinação linear, então isso é essencialmente, então isso é consequência da regra de Leibniz. Então, regra de Leibniz, que nós conhecemos de cálculo, então vou escrever isso um pouco mais bonito, a regra de Leibniz. Então, o x age em todas as coordenadas, então, e nós fazemos o produto. Então, esta ação pode ser descrita de uma forma mais compacta, desse jeito, então quando x é um dos elementos na base da álgebra de Li, então f é um polinômio, temos f é um polinômio arbitrário nos elementos x1 até xd, Então, neste caso, a imagem de f por xg, xg é um elemento na base da álgebra, esta combinação linear. Então, nós multiplicamos a derivada parcial de f pela variável xj e multiplicamos cada termo aqui pelo coxete, o valor da coxete entre xg e xj. Então, a ação de L sobre a álgebra simétrica pode ser descrita desse jeito, usando equações diferenciais parciais. Então, o que nós sabemos entre estas duas álgebras, então, UL e SL são álgebras, mas eles são L módulos, então existe este mapa sigma entre as duas álgebras, esse mapa sigma chama-se simetrização, então a definição de sigma é essa, se temos um monômio, então x1 até xim, esse é um monômio arbitrário, isso aqui é um elemento, então, pensaram assim como um monômio em SL, então um elemento de SL, um monômio, então a sua imagem por sigma, por este mapa de simetrização, seria simplesmente, então, esta combinação linear, ou esta soma, onde nós tomamos todas as permutações em m variáveis, então pi é uma permutação arbitrária de SM, e nós somamos todas as permutações que nós obtemos dentro do monômio e dividimos por um, ou multiplicamos por um sobre m fatorial, ou seja, dividimos por m fatorial. Então, este mapa, esse sigma, então vai dar um mapa, então obtemos que sigma vai ser um mapa de SL, SL para UL, então, este aqui, aqui, essa combinação linear, este produto, isso deve ser pensado como um elemento de UL, então SL é uma álgebra comutativa, então a ordem do produto não faz diferença, mas UL geralmente não é comutativa, então assim, então cada permutação vai dar, geralmente, um elemento diferente. Este mapa chama-se simetrização, e observe que para definir a simetrização, a característica do corpo precisa ser zero, porque aqui nós dividimos por m fatorial, então se a característica é positiva, tem característica P, então quando m é suficientemente grande, m igual a P, ou m divide P, neste caso, o maior ou igual a P, então m fatorial seria zero, então aqui nós teríamos, então, divisão por zero. Sim, então temos este mapa, então simetrização, isso é que agora é importante, então temos a simetrização entre álgebra simétrica e álgebra envolvente universal, e o que nós sabemos sobre este mapa, que este mapa é um isomorfismo entre os espaços vetoriais, eu falei que as álgebras SL e UL são isomorfos como espaços vetoriais, mas este mapa sigma é mais que isso, porque isso é um L isomorfismo, ou seja, os L módulos SL e UL são isomorfos, então eles são isomorfos como L módulos, e o isomorfismo está dado pela simetrização. Então, se temos, então, este, então, eu vou escrever, então sigma vai realizar o isomorfismo, então se nós temos o isomorfismo entre SL e UL, então neste caso nós vamos ter isomorfismo entre os espaços invariantes, então quando nós temos uma álgebra de Li, e um módulo para a álgebra de Li, então o espaço invariante contém os elementos de L módulo cujas imagens são iguais a zero para todo L, então neste caso temos que temos, então, esse isomorfismo entre L módulos, então, e sigma vai induzir um isomorfismo linear entre os espaços invariantes, então o primeiro espaço invariante é a coleção, o conjunto de elementos em SL, tal que a imagem de f por x é igual a zero para todo x, certo? Então, esse é o anulador, não sei como, então é espaço invariante, geralmente chama-se espaço invariante. Então, o espaço dos invariantes, talvez melhor falar assim. Então, aqui temos, então, esse espaço, e por outro lado nós temos um espaço similar no outro L módulo, que contém os elementos da álgebra universal envolvente, tal que a imagem do elemento, por todo o elemento na álgebra de Li é igual a zero. Aqui a imagem do elemento na álgebra U e L é o produto, o colchete de x e A. Então, aqui nós temos, essencialmente, o conjunto de elementos A na álgebra envolvente universal, tal que x vírgula A é igual a zero para todo x em L. Mas, então, aqui observe que, ou lembre-se que pelo teorema de Poincaré-Burko-Ritt, nós temos que o L é gerado como álgebra associativa pela álgebra de L, certo? Então, se nós queremos que um elemento comuta, ou um elemento vai comutar com todos os elementos da álgebra de Li, se ele somente se ele comuta com todos os elementos da álgebra envolvente universal. Então, e temos que, neste lado aqui, temos, essencialmente, o centro da álgebra envolvente universal. Então, temos que, este mapa, a simetrização, quando a característica do corpo é igual a zero, a simetrização vai dar um isomorfismo linear entre estes dois subespaços. Na verdade, estes são subalgebras. Então, este, no lado esquerdo, nós temos uma subalgebra de SL, então, a subalgebra dos invariantes, e no lado direito temos o centro de UL. As duas são subalgebras comutativas. Talvez, esse fato vale a pena para registrar que estes aqui são subalgebras. Subalgebras comutativas. Mas, este sigma, então, dá um isomorfismo linear destas duas subalgebras. Por isso, este sigma, geralmente, não é um isomorfismo entre subalgebras. Mas, acontece que é possível fazer melhor, pelo menos, quando a característica é zero. E acho que, para isso, também precisa ser algebricamente fechado. Então, esse é um resultado famoso do FLOR. Acho que a publicação apareceu em 1977, que quando temos um corpo de característica zero, então, neste caso, estas duas algebras comutativas são, de fato, isomorfas, como algebras comutativas, não apenas como espaços vetoriais. Sim, então, obtemos que é o SLL, ou seja, a algebra de invariantes, em SL, isomorfa ao centro da algebra envolvente universal, e no trabalho de Duflo, então, aparece um isomorfismo explícito sobre estas duas algebras. Então, este fato foi estudado bastante, inclusive, no passado, mais recente. Este isomorfismo entre estas duas algebras comutativas chama-se isomorfismo de Duflo. Então, temos que estas duas algebras, de fato, são isomorfas. E este fato já foi conhecido para algumas classes de algebras. Então, quando ela é uma algebra semisimplice, então, o isomorfismo de Duflo, na verdade, é conhecido como isomorfismo de Harvest Chandra. Então, neste caso, isso já foi um resultado conhecido, acho que nos anos 50 já foi isso conhecido. E quando a álgebra é neopotente, neste caso, o isomorfismo de Duflo, essencialmente, vai ser a simetrização. Então, para as algebras neopotentes, o isomorfismo entre a álgebra de invariantes, e o centro da álgebra envolvente universal, vai ser dado pela simetrização. Acho que isso, com certeza, foi conhecido por Dismier, aparece no trabalho do Dismier, mas não sei se foi ele que aprovou isso pela primeira vez. Então, temos isso aí, e como já mencionei, para tudo isso precisamos que o corpo tenha a característica zero. Ok? Então, não sei se tem alguma pergunta. Então, no chat não está aparecendo. Se alguém gostaria de perguntar qualquer coisa ou comentar, então, fique à vontade. Eu, infelizmente, não vejo vocês, então não tenho muita interação com o público, mas estou tentando fazer o meu melhor, explicar aqui. A maneira de terçação talvez seja conhecida, não sei. Então, como disse aqui, no título da palestra, nós estamos interessados na situação em característica P. Então, podemos perguntar o que acontece em característica P. Será que em característica P, nós vamos ter algum tipo de isomorfismo entre estas duas algebras, ou o que podemos dizer sobre a relação entre a algebra de invariantes e o centro da algebra envolvente, e a resposta é que, geralmente, isso não vai acontecer, e aqui tem um exemplo bastante simples. Então, nós nem precisamos procurar muito. O primeiro exemplo que você pode pensar vai dar um contra-exemplo. Nomeadamente, precisamos de um corpo de característica P maior ou igual a 3, e simplesmente considerar a algebra SL2F. Se a algebra SL2F é uma algebra de dimensão 3, gerada por elementos EF e H, como é comum denotar os elementos da base com EF e H. Então, E é a matriz elementar E1,2, então a matriz 0, exceto na posição 1,2, temos 1, matriz 2 por 2. Então, F é transposta de E, E2,1, e H é o gerador da subalgebra de carta, é o E1 menos E22 no diagonal. Então, podemos definir para esta algebra, este elemento EF mais FE mais 1 sobre 2 vezes H ao quadrado, este elemento é bem conhecido para pessoas que trabalham nesta área, este elemento é o chamado elemento Casimir para esta algebra, e em característica 0, este elemento é um gerador para o centro da algebra envolvente universal. E quando temos o que acontece em característica P, e você consegue ver também que este elemento Z pode ser pensado como resultado de um elemento por simetrização, porque se colocamos, então, na algebra simétrica E vezes F, então, e fazemos a simetrização, vai ser exatamente EF mais FE, dividido por 2. Então, a simetrização de H ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado. Então, este elemento, de fato, é dado por simetrização de um invariante, e o que acontece em característica P? Em característica P, a situação é um pouco mais complicada, porque em característica P, nós obtemos geradores adicionais, porque, por exemplo, então, o elemento E é uma matriz unipotente, ou, como se chama, matriz nilpotente. Então, o elemento E é uma matriz nilpotente, então, em característica P, E elevado a P vai ser um elemento central no álgebra envolvente universal. Então, este é um fato geral que acontece em característica P. Então, similarmente, F também é um elemento nilpotente, então, F elevado a P também vai ser central no álgebra envolvente universal, e H elevado a P vai ser igual a H, em característica P, então, H elevado, então, quero dizer, não vai ser igual a H elevado a P, vai induzir a mesma transformação pelo adjunto que é H. Então, H elevado a P menos H também vai ser central. Então, e Z continua a ser central também em característica P, então, este é o elemento Casimir. Então, nós temos que, neste caso, é possível provar com um pouco de esforço que o centro da álgebra de Li, escrevi G aqui, então, quero escrever L. Em outros contextos nós colocamos G, mas nesta palestra eu coloco L, geralmente. Então, o centro da álgebra envolvente universal vai ser gerado por estes quatro geradores, então, o que acontece é que E elevado a P, F elevado a P, H elevado a P menos H, pelo teorema de Poincaré e Birkhoff-Witt, eles serão algebricamente independentes. Então, isso eu posso, essa parte, então, estes geradores são algebricamente independentes. Então, em particular, estes geradores vão gerar um polinômio, TH elevado a P menos H. Estes três geradores vão gerar um polinômio, uma álgebra de polinômios em três variáveis, e Z não vai ser algebricamente independente do resto, porque eu posso escrever que Z elevado a P, é uma observação fácil, que Z elevado a P vai ser o elemento da álgebra gerado por E elevado a P, F elevado a P, e H elevado a P menos H. Então, se colocamos, então, Z elevado a P, então, ele vai ser o elemento aqui, e, na verdade, não, eu estou falando aqui, isso vai ser verdade na álgebra de invalirantes. Mas é possível, então, aqui, o que acontece é que Z elevado a P menos 2, Z elevado a P mais 1 dividido por 2, mais Z é o que vai ser o elemento aqui nesta álgebra gerado por E elevado a P e F elevado a P. Então, esta álgebra aqui pode ser escrita usando geradores e relações como álgebra de polinômios em quatro variáveis, então, XYZT, X corresponde à variável E elevado a P, YF elevado a P, Z para este terceiro, e T corresponde a Z, então, e T, então, e é fácil ver que Z satisfaz esta equação polinomial aqui. Então, Z satisfaz esta equação polinomial. Sim, então, esta álgebra é uma álgebra gerada por quatro variáveis e com uma relação polinomial, e o que acontece com a álgebra de invariantes, então, os invariantes são gerados por E elevado a P, F elevado a P, H elevado a P, e como eu expliquei, então, os invariantes, existe um invariante que corresponde ao elemento Casimir, então, isso está escrito assim, H quadrado mais 4EF, e neste caso, o que acontece é que esta invariante aqui, então, se chamarmos isso de Z, não sei, Z barra, então, esta invariante Z barra elevado a P vai ser um elemento da álgebra gerado por E elevado a P, F elevado a P e H elevado a P, certo? Porque, então, nós sabemos de que característica P, então, elevado a P vai ser, pode ser aplicado para cada parcela e cada fator. Ok, então, e, singularmente, esta álgebra aqui vai satisfazer uma relação polinomial, ou seja, esta álgebra é gerada por 4 variáveis, XYZT, que correspondem aos geradores, e eles satisfazem uma relação polinomial, nomeadamente isso aqui, que é T elevado a P menos Z ao quadrado mais 4XY. E o que acontece é que, neste caso, estas duas álgebras não são isomorfas, eu escrevi que elas são isomorfas, mas o que eu quero dizer é que, neste caso, estas duas álgebras comutativas não são isomorfas. Então, eu não sei qual é o argumento mais simples para mostrar que estas duas álgebras não são isomorfas, então, este exemplo é atribuído, pelo menos, onde eu vi, então, na literatura, este exemplo foi atribuído a PREMET, então, mas provavelmente este é conhecido, como este é um contra-exemplo do padrão para esta situação, e para ver que estas, estas, estas álgebras não são isomorfas, então, pelo menos, o argumento que eu vi considerou os pontos singulares das variedades algébricas definidas por estas duas álgebras. Então, aqui, neste caso, então, o SLR, então, esta álgebra aqui, que está escrito como álgebra de polinômios em quatro variáveis, coincidentada por um ideal principal, então, esta álgebra tem um único ponto singular, um único ponto singular, nomeadamente 0, 0, 0, 0, então, isso vem resolvendo as equações que nós obtemos na Jacobiana, nós calculamos as derivadas parciais, então, se calculamos as derivadas parciais, a derivada parcial por x, por esta, este polinômio vai ser y, então, por y vai ser x, por z vai ser 2c, então, e por t vai ser 0, porque p vezes, então, seria p vezes t elevado a p menos 1. Então, e se nós resolvemos os polinômios que aparecem, na Jacobiana, obtemos um único ponto singular, que vai ser o 0, 0, 0, 0, mas para outra álgebra vai ter mais pontos singulares, nomeadamente, então, vamos ter os pontos singulares que serão t, 0, 0, 0, onde é t elevado a p menos 1, dividido por 2, é igual a 1, então, nós vamos ter, pelo menos, sobre um corpo suficientemente grande, nós vamos ter vários pontos singulares para esta álgebra comutativa, ou seja, na variedade definida por esta álgebra, por essa primeira álgebra comutativa, então, em particular, estas duas álgebras comutativas não são isomorfas, não sei se esse é o mais simples, argumento mais simples, mas com certeza parece funcionar. Ok, mas existem outros exemplos, contra-exemplos, quando a álgebra de invariantes não é isomorfa, a álgebra de, não é isomorfa ao centro, mas, pelo menos, existe esta conjetura na literatura, esta conjetura atribuída para Amiram Brown, que diz que quando ela é uma álgebra neopotente sobre um corpo de característica p, p sendo um número primo, neste caso, a álgebra de invariantes vai ser isomorfa ao centro da álgebra envolvente universal. Então, o Brown formulou esta conjetura e existem alguns trabalhos, então, tem um artigo interessante por Ben Shemol, Os Ben Shemol, israelense, que é no artigo de 2013, ele verificou esta conjetura para todas as álgebras neopotentes que aparecem como radicais da subalgebra de Borrell em alguma álgebra clássica do tipo ANBNCN ou DN. Então, por exemplo, caso AN, esta álgebra neopotente seria simplesmente a álgebra de Li, de matrizes triangulares superiores por zero no diagonal. Então, ele verificou que para todas estas álgebras esta conjetura é verdadeira. Então, por enquanto nós não conhecemos contra exemplo. Então, esta é uma conjetura de Brown. Ok, então, eu vou relatar um pouco, vou explicar um pouco alguns pontos interessantes do trabalho do Ben Shemol um pouco mais tarde. Quanto tempo eu tenho para falar? Até quando eu posso falar? Sua palestra é até as 17h15. 17h15? Tão longa. Ok, então, oi, bom, para falar um pouco sobre a situação em característica P, então, nós precisamos um pouco mais de estrutura do centro. Então, vou falar um pouco como é, como podemos descrever o centro em característica P. Então, vamos assumir que nós temos álgebra de L, que tem dimensão D, de novo, aqui eu escrevi errado, então a dimensão da álgebra de L é D, e nós temos uma base para a álgebra de L, nessa forma, que nós temos uma base do centro, dentro da base da álgebra de L. Então, nós assumimos que os últimos M menos D, os últimos D menos M elementos na base são uma base para o centro. Isso sempre podemos assumir, e o resto é o resto da base para a álgebra de L. E temos que, então, dentro da álgebra universal envolvente, nós temos essa álgebra L chapéu, que é a soma direta de L, mais L elevado a P, L elevado a P ao quadrado, etc. Então, isso significa que nós tomamos todos os elementos de L e elevamos a P na álgebra envolvente universal, essa álgebra L chapéu, e podemos definir esta álgebra que normalmente denotamos por ZPL, então, isso é a subalgebra gerada pela interseção de L chapéu com o centro da álgebra envolvente universal. Então, esta álgebra chama-se o P-centro, geralmente na literatura, não sei se escrevi em algum lugar, então, esta álgebra aqui, na literatura chama-se o P-centro, isso é bem importante, esse é o P-centro. E, geralmente, essa álgebra, esse P-centro vai dominar o centro da álgebra envolvente universal, pelo menos em característica P, e essa descrição parece um pouco complicada, mas, na verdade, quando ela é uma álgebra miopotente de classe menor que é P, ou você poderia dizer, poderia ter uma descrição similar quando ela é uma álgebra restrita, sim, mas esse é o caso que nós, principalmente, vamos ser interessados quando ela é uma álgebra miopotente de classe pequena, ou seja, a classe menor que é P, neste caso, esse P-centro pode ser descrito, então, desse jeito, bem mais simples, então, nós tomamos, então, as pésimas potências dos elementos na base que não são membros do centro e nós tomamos os demais elementos na base que são elementos do centro, então, neste caso, todos estes elementos serão centrais, então, XM mais 1, XD são já elementos do centro da álgebra de Li, então, e outros X1, XM não são elementos do centro da álgebra de Li, mas, quando elevamos a pésima potência, eles serão centrais, na álgebra envolvente universal, sim, e temos algumas coisas interessantes que, neste caso, como disse, essa álgebra ZPL, o p-centro, é muito grande, em algum sentido, porque temos, por exemplo, que a álgebra envolvente universal vai ser um módulo sobre o p-centro, vai ser um ZPL, módulo livre de posto finito, então, o L é uma álgebra de dimensão infinita para qualquer álgebra razoavelmente complicada, mas, vai ser um módulo livre de posto P elevado a M, o posto pode ser dado explicitamente, então, como posto P elevado a M, M, aqui, é o número de elementos na base que não são elementos do centro, ou seja, o posto deste módulo vai ser a dimensão de L menos a dimensão do centro. Ok? Mas, uma técnica que nós podemos usar nestas álgebras é considerar os corpos e álgebras de dimensão conscientes. Então, sabemos pelo teorema de Poincare e Berkowitz que a álgebra envolvente universal é uma álgebra que não tem divisores de zero e satisfaz as condições que nós temos, essas condições de ORE. Então, condições de ORE, se a álgebra satisfaz estas condições, então, é possível construir álgebra de conscientes sobre esta álgebra associativa. Isso seria como um tipo de localização não comutativa. Então, geralmente denotamos essa álgebra de conscientes por DL. Então, DL é uma álgebra de divisão, ou seja, em DL todo elemento não nulo é invertível e o L pode ser incluso em DL de uma forma canônica. Então, como disse, então, DL deve ser pensada como álgebra de frações, mas o L não é uma álgebra comutativa, então, DL não vai ser um corpo, mas vai ser uma álgebra de divisão. Então, temos para o corpo, não escrevi aqui, mas então temos para estas subálgebras do centro que temos que é o ZPL, então, essa é uma subálgebra que está contida no centro de L, então, o centro de L está contido em um L, então, temos essas inclusões para as álgebras, aqui temos álgebras comutativas, o L geralmente não é comutativo, e nós teremos inclusões correspondentes para os corpos. Então, KPL significa o corpo de quociente de ZPL, então, esse é o corpo de quociente em ZPL, KL significa o corpo de quociente em ZL, então, e DL significa esta álgebra de divisão que nós construímos para o L. Então, vamos ter essa cadeia de álgebras de divisão, os primeiros dois termos são corpos, então, o último termo é uma álgebra de divisão. Então, o que sabemos sobre estas cadeias de inclusões, então, uma coisa interessante é que o centro da álgebra envolvente universal vai ser uma extensão integral de ZPL, então, isso significa, por exemplo, que o centro vai ser um módulo finitamente gerado sobre ZPL, uma extensão integral, isso significa que a dimensão de ZL vai ser igual à dimensão de ZPL, neste caso, então, estamos falando de dimensão de Krul, então, isso é a dimensão de Krul para álgebras comutativas, esta dimensão vai ser igual à dimensão da álgebra de Li, então, isso em algum sentido diz que o centro está quase igual ao P-centro, então, na linguagem de álgebra comutativa, isso significa que o centro está dominado pelo P-centro, então, temos mais algumas coisas que obtemos pela teoria geral de álgebras de divisão, por exemplo, então, sabemos que o centro de DL, o centro da álgebra de divisão DL vai ser igual a KL, então, o centro contém todos os elementos que comutam com todos os outros elementos, então, e o centro de DL vai ser nada mais que este corpo KL, e nós sabemos que qualquer álgebra de divisão tem dimensão quadrada, quando a dimensão é infinita, a dimensão de uma álgebra de divisão é um número quadrado sobre o centro, então, temos, por exemplo, que a dimensão de DL sobre o KL, então, K é um corpo, lembra, então, a dimensão de DL sobre o centro, que sempre é um corpo, é um número quadrado, então, não pode ser qualquer número, e temos ainda que a dimensão de DL sobre este KPL, sobre este corpo menor, vai ser igual à dimensão de L menos a dimensão do centro de L. Então, temos este teorema que dá algumas coisas interessantes, alguma informação sobre os possíveis, sobre as possíveis dimensões. Então, eu disse que eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho de Ben Shemol, porque é bastante interessante, então, como disse, ele determinou o centro da álgebra universal envolvente para as álgebras de Li e milpotentes que são radicais de subálgebras de Borrell, de alguma álgebra simples, clássica. Então, eu vou explicar o caso mais simples, explicar, vou falar um pouco sobre o caso mais simples do trabalho de Ben Shemol, porque é bastante interessante, então, como disse, este artigo é mil, não, desculpa, dois mil e treze. Então, foi publicado na revista Journal of Algebra. É uma coisa bastante interessante, e o que ele faz é o seguinte, eu vou explicar isso para o tipo AN, então, álgebra simples, AN, é a álgebra de Li SL N mais 1 sobre um corpo F. Estamos assumindo aqui que a característica do corpo é um número ímpar, então, temos que a característica de F tem que ser maior ou igual a 3 para estas coisas fazerem sentido. Então, temos que, neste caso, a nossa álgebra de Li é neopotente e, essencialmente, é a álgebra de matrizes triangulares superiores, N por N por N por N por N mais 1 por N mais 1 e temos que são zeros no diagonal. Então, temos, assim, a álgebra de Li, então, todo zero exceto acima do diagonal que pode ser qualquer coisa, certo? Isso é uma álgebra neopotente e sabemos que esta álgebra é gerada por estes elementos de base E e J. E e J significa matriz elementar que tem todas as entradas iguais a zero exceto a entrada na posição I e J e assumimos que I é menor que J e os dois são entre 1 e N mais 1. Aqui, N mais 1. Então, e como obtemos geradores para o centro da álgebra de Li envolvente, álgebra envolvente universal? Então, ele tem, apresenta um esquema que na verdade já apareceu em outros trabalhos, mas é um esquema interessante que eu vou explicar no caso N igual a 6. Quando N igual a 6 nós temos matrizes 7 por 7 e nós podemos organizar esta base, então organizamos esta base em uma matriz triangular, certo? Então, nesta base temos as matrizes elementares E1, E1, 3, E1, 4, E1, 5, etc. Colocamos estas matrizes na primeira linha, colocamos E2, 3, E2, 4, etc. na segunda linha, então assim nós colocamos todas as matrizes nesta base, nesta matriz, essa é uma matriz simbólica, então o que fazemos para obtermos geradores para o centro? Então, nós formamos menores aqui neste canto, então este primeiro menor é representado pela caixa azul, então a caixa azul, então que contém apenas o elemento E17, certo? Então este elemento pode ser considerado como elemento da álgebra de Li, mas também pode ser considerado como elemento da álgebra universal envolvente, e este elemento é central, porque ele é já central na álgebra de Li, certo? Então temos este elemento aqui, então o segundo menor vai ser um menor aqui no canto maior, e o terceiro neste caso nós obtemos três menores assim, e aparece que os determinantes destes menores vão dar elementos centrais na álgebra envolvente universal, então o primeiro determinante vai ser nada mais que E13, então o segundo determinante, nós fazemos o determinante simbolicamente, então o segundo determinante vai ser o determinante dessa caixa verde, então esse determinante vai ser E16 vezes E27 menos E17 E26, então obtemos esse segundo determinante, e neste caso obtemos um terceiro determinante que está dado por essa caixa laranja, então o determinante 3 por 3 que eu já não calculei, E acontece que neste caso o centro da álgebra envolvente universal é gerado pelo p-centro e mais esses determinantes em característica zero o mesmo centro seria gerado por estes determinantes é interessante que essa ideia aparece que os elementos do centro podem ser escritos como determinantes desse jeito esse é o teorema de Benchimola que essencialmente esse é o caso em todos os casos nesta situação quando consideramos os radicais de subalgebra de Borrell de algebras clássicas neste caso o centro vai ser gerado pelo p-centro e no caso a n nós obtemos n dividido por dois determinantes ou parte integral de n dividido por dois determinantes sim e neste caso nós temos isomorfismo entre o centro e temos isomorfismo entre o centro e o álgebra de invariantes então neste caso a conjetura de Brown é verdadeira ou está válida então este é o exemplo de Benchimola então em nosso trabalho nós olhamos em álgebras neopotentes de dimensão pequena dimensão 5 e 6 e eu vou falar então vou dar alguns exemplos ou algumas computações para algumas álgebras de dimensão 5 que mostra qual tipo de coisa pode acontecer então em dimensão 5 nós estamos interessados em álgebras neopotentes em dimensão 5 nós temos precisamente seis álgebras neopotentes sobre um corpo absolutamente arbitrário que não podem ser escritas como soma direta de duas álgebras de dimensão menor então na verdade nós temos nove álgebras neopotentes a menos de isomorfismo mas três destas álgebras são são somas diretas de álgebras de dimensão menor e neste caso o álgebra envolvente universal para soma direta vai ser o produto tensorial das duas álgebras envolventes universais neste caso os centros serão produtos tensoriais dos centros das álgebras envolventes universais menores então nós estamos interessados nesta situação então temos esses seis álgebras então e como podemos calcular o centro da álgebra envolvente universal para estes seis álgebras de li leopotentes então eu não vou explicar todos seis não é muito interessante mas alguns exemplos típicos vou dar alguns exemplos típicos então o primeiro exemplo é um exemplo fácil que eu escrevi em verde porque porque neste caso temos uma álgebra de li de dimensão cinco esta álgebra é a álgebra L cinco um então L cinco um esta álgebra aqui então aqui nós colocamos apenas os colchetes que são diferentes de zero ok então um vírgula três por exemplo seria igual a zero então esta é uma álgebra de dimensão cinco classe de linha potência dois e neste caso temos que o centro é unidimensional gerado apenas por x cinco então neste caso então temos esta álgebra L cinco um então tem cinco geradoras dimensão cinco e os colchetes são assim que é um vírgula dois é igual a x cinco três vírgula x três vírgula x quatro igual a x cinco então isso acho que chama-se é um álgebra de Heisenberg o álgebra generalizada de Heisenberg neste caso eu não vou falar muito sobre sobre esta álgebra então coloquei esta álgebra aqui apenas para mostrar que o centro pode ser igual ao p centro então temos que nesta álgebra quando p é maior ou igual que 3 então p tem que ser maior ou igual que 3 neste caso o p centro vai ser gerado por x um elevado a p x dois elevado a p x três elevado a p x quatro elevado a p e x cinco então x cinco é central nesta álgebra e neste caso o centro da álgebra envolvente universal vai ser igual ao p centro e isso pode ser mostrado por uma conta razoavelmente fácil então não vou falar mais sobre este exemplo então o segundo exemplo um pouco mais complicado eu coloquei este exemplo em cor de laranja porque então estamos chegando em coisas mais complicadas então este exemplo é o exemplo L5 4 esta álgebra tem dimensão 5 de novo e tem dois cochetes entre os elementos de base que são não nulos então x um igual a x três é igual a x quatro x dois vírgula x três é igual a x cinco então este álgebra também tem classe de potência 2 o centro do álgebra tem dimensão 2 e gerado por x quatro e x cinco então pelo que eu falei de novo assumimos que é p então neste caso também maior ou igual a que é 3 neste caso o p centro vai ser gerado por x um elevado a p x dois elevado a p x três elevado a p x quatro e x cinco então estes são geradores do p centro mas neste caso o p centro não vai ser igual ao centro porque por exemplo temos este elemento z então o elemento z que é dois x um x cinco menos dois x dois x quatro mais x três ao quadrado também é um elemento do centro este elemento não está contido no p centro então este elemento não é um elemento não é uma expressão polinomial nestes elementos nos geradores do p centro ok então e neste caso nós de fato podemos provar que o centro da álgebra envolvente a universal vai ser exatamente igual à álgebra gerada pelo p centro e por este elemento z então eu vou tentar explicar as ideias básicas deste argumento então demonstração deste fato ok então como eu disse nós temos as extensões das álgebras comutativas então temos o p centro dentro do p centro nós temos o p centro estendido por este elemento z certo então temos que o elemento z está contido no centro então nós temos que o centro o centro contém essa extensão e tudo isso está contido na álgebra ul então temos essa cadeia de álgebras então os primeiros três termos são álgebras comutativas então ul não é comutativo e temos as extensões dos corpos correspondentes então temos o corpo de quociente de zpl vai ser o kpl então este corpo está contido na extensão de kpl por este elemento z então aqui podemos fazer uma extensão simples de corpos então este corpo está contido no corpo kl que é o corpo de quociente do centro zl e finalmente este corpo está contido em dl que é a álgebra de divisão álgebra de divisão que corresponde ul então o que sabemos como eu expliquei é que temos algumas informações sobre as dimensões então a dimensão de dl sobre kpl é igual à dimensão de l menos a dimensão do centro de l eu quero dizer p elevado à dimensão de l menos a dimensão de centro de l neste caso esta dimensão vai ser p elevado a cubo então a dimensão de dl sobre kpl vai ser igual a d elevado p elevado a cubo e o que sabemos é que a dimensão de dl sobre kpl tem que ser um número quadrado certo mas observe que esta dimensão de dl sobre kpl sendo um número quadrado tem que ser também um divisor de p elevado ao cubo e neste caso para esta dimensão temos essencialmente duas possibilidades uma possibilidade seria um neste caso kpl seria igual a dl que não é o caso porque dl é não comutativo kpl é comutativo outra possibilidade é que aqui a dimensão seria p ao quadrado certo então isso é que eu escrevi aqui que esta dimensão entre kl e dl tem que ser obrigatoriamente igual a p ao quadrado mas se esta dimensão é p ao quadrado então nós precisamos ter que em algum lugar aqui nós precisamos ter equação mas então z não é um elemento de kpl então temos aqui que esta dimensão aqui tem que ser igual a p então e aqui então nesse ponto a única possibilidade é que temos temos equação então simplesmente por por considerar dimensões nós obtemos que os corpos são estes dois corpos são iguais ou seja o corpo de frações de zl ou kl ele é igual ao corpo de frações de zpl estendido por z que é igual a extensão de kpl por z então obtemos que em algum sentido o corpo de frações do centro é gerado pelo corpo de frações do p centro e este elemento z mas isso não implica imediatamente nós gostaríamos de nós gostaríamos de concluir que nós temos igualdade lá também então nós gostaríamos de concluir que o centro igual ao p centro é estendido por este elemento z mas esta igualdade entre os corpos não implica isso imediatamente mas vai implicar sim então então nós podemos usar um pouco de teoria dos anéis comutativos para deduzir essa igualdade desejada lá então temos o que temos aqui que temos o zpl estendido por z está contido em zl e sabemos que esta é extensão integral e estes dois anéis comutativos estão contidos no corpo quociente o que acabamos de provar essencialmente é que para estes dois anéis os corpos de quociente são iguais sim e nós precisamos para provar igualdade neste ponto nós precisamos provar que o fecho integral de zpl estendido por z é igual a si mesmo no seu corpo de frações esta é uma propriedade bastante estudada na álgebra comutativa e um domínio que satisfaz esta propriedade chama-se domínio normal então domínio normal por definição é um domínio que não possui extensões integrais próprias dentro do corpo de quocientes então é suficiente mostrar que este zpl estendido por z é um domínio normal para deduzir que nós temos igualdade entre zplz e zl ok então isso pode ser mostrado usando um pouco de álgebra comutativa eu coloquei aqui um lema que essencialmente implica isso primeiro precisa mostrar que a extensão de zpl pelo elemento de z é isomorfo a um quociente da álgebra de polinômios em seis variáveis quocientado por um polinômio f este polinômio f está escrito aqui então isso não é tão óbvio não é difícil mostrar tem que usar um pouco a relação entre altura e dimensão de cruel mas é possível mostrar isso e isso implica então essa expressão para a extensão de zplz como um quociente de um um anel de polinômios em seis variáveis um quociente por um ideal principal isso vai implicar que este anel é normal então para a normalidade nós usamos nós usamos o teorema de ser os critérios de normalidade critérios de ser para a normalidade eu não tenho acho que não vou entrar na discussão deste argumento nos detalhes mas eu quero dizer que é possível mostrar que este anel é normal isso significa que o seu fecho integral no seu corpo de quocientes vai ser igual a si próprio então e aqui nós temos uma extensão integral entre estes dois anéis dentro do corpo de quocientes isso implica que aqui precisa ter igualdade a única opção é igualdade então este é o exemplo um pouco mais complicado este é o segundo exemplo então e finalmente vou colocar um terceiro exemplo com alguns fatos sobre um terceiro exemplo que eu escrevi em vermelho porque neste momento este é um exemplo que nós não estamos entendendo muito bem isso é como disse eu não sei se disse mas é um fato que este é um trabalho em andamento ainda ainda temos algumas dificuldades com alguns exemplos mas é interessante temos algumas computações interessantes sobre este exemplo então este exemplo é o exemplo L55 então gerado por cinco geradores e temos estes cochetes não nulos entre os elementos de base então x1, x2 é x3 x1, x3 é x4 x1, x4 é x5 os outros produtos entre os elementos de base são iguais a zero então esta álgebra tem classe classe de neopotência 4 é uma álgebra filiforme filiforme então na literatura este tipo de álgebra chama-se álgebra filiforme e neste caso o que sabemos é o seguinte é que temos o p-centro o p-centro é gerado por estes elementos x1 elevado a p até x4 elevado a p e x5 então x5 é o único gerador do centro da álgebra de li e sabemos que o centro não é igual ao p-centro porque temos estes três geradores então z1, z2, z3 são geradores que são necessários pelo menos para gerar uma parte do centro então estes geradores são na verdade suficientes estes são geradores em característica zero então isso foi pelo menos em um trabalho de disme trabalho antigo nos anos 60 talvez ele calculou estas geradoras em característica zero e em característica p-e nós pensamos originalmente que estes geradores são suficientes para gerar o centro sobre o p-centro mas neste momento nós não temos tanta certeza observe uma coisa que estes geradores não são algebricamente independentes porque então z1 e z2 são algebricamente independentes inclusive algebricamente independentes sobre o p-centro mas o z3 tem esta expressão o z3 é igual a z1 ao cubo mais z2 ao quadrado dividido por x5 ao quadrado sim então isso no corpo de quocientes então o z3 não seria necessário mas na algebra comutativa no centro então o z3 precisa ser adicionado como um gerador adicional que é um gerador algebricamente dependente dos outros geradores então o que sabemos como nos outros exemplos nós temos essa cadeia de extensões então temos o KPL então o corpo quociente do p-centro então ele está contido no corpo quociente do p-centro estendido pelo elemento z1 então depois fazemos a extensão pelo elemento z1 e z2 então depois temos o corpo quociente do centro então temos o corpo quociente o álgebra de divisão DL de UL então o que podemos dizer para estas extensões nós podemos dizer que a dimensão aqui tem que ser igual a p então z1 não é um elemento do p-centro estas extensões de corpo são extensões puramente inseparáveis então é possível aqui as dimensões serão potências de p estamos em característica p então temos que a dimensão aqui vai ser p a dimensão aqui também vai ser p então a dimensão aqui tem que ser um quadrado que não é um mas é um divisor de p ao 4 então esta dimensão tem que ser igual a p ao quadrado então isso significa que nós temos que o DL tem dimensão p elevado a 4 sobre kPL então e temos obrigatoriamente que então aqui igualdade vai acontecer sim então temos que o corpo de quocientes do centro vai ser igual ao corpo de quocientes do p centro estendido pelos elementos z1 e z2 sim mas então como anteriormente isso não implica que o centro vai ser a extensão do p centro por z1 e z2 e nós sabemos que isso não é o caso porque porque nós precisamos o z3 o problema aqui que é que a extensão do p centro por z1 e z2 não é o anel normal sim então este argumento que nós tivemos no outro exemplo simplesmente não funciona então e neste momento nós temos algumas coisas algumas ideias como fazer então eu fiz algumas computações com o sistema computacional mal por mal onde calculei para alguns primos pequenos e em particular para p igual a 5 então calculei os geradores do centro da álgebra envolvente universal até então um certo grau aqui na computação eu usei que a álgebra original álgebra de li original é uma álgebra graduada que a álgebra envolvente universal também vai ser graduada e e e o centro vai ser uma subálgebra graduada dentro da álgebra universal envolvente então isso ajuda com a computação ajuda bastante então e cheguei até essa conclusão que tem muitos geradores e esses geradores não são particularmente agradáveis então o primeiro gerador que acontece é x5 que é o elemento do centro da álgebra de li então depois temos as pésimas potências neste caso quinta potência x1 x2 depois x3 também aparece então x4 elevado a 5 também aparece em algum lugar então aí depois temos mais geradoras mais complicadas e estes geradores são todos necessários para gerar o centro então isso é que eu consegui obter então e consegui consegui calcular os geradores neste caso até grau 20 então e obtive estes geradores então p igual a 7 situação até mais complicada a mesma álgebra para p igual a 7 então eu isso coloquei com letra pequena porque tem muitas geradoras então de novo nós temos temos x5 então temos x1 elevado a 7 x2 elevado a 7 obtemos no meio aqui os geradores do dismiê mas obtemos muito mais geradores que isso então e a última coisa que eu gostaria de mostrar x2 elevado a 11 então nós temos que nós vamos ter menos geradores aqui porque porque eu consegui calcular os geradores até até grau 20 então e muitos geradores vão aparecer apenas depois de grau 20 mas com computador que tenho aqui em casa eu não consegui calcular para este grau maior e p igual a 19 de novo consegui calcular apenas os geradores até grau 20 e obtive apenas os geradores de dismiê mas depois eu sei que depois vai ter mais geradores que simplesmente na minha computação não apareceram porque porque não consegui calcular para grão maior então neste caso então temos ainda trabalho para fazer para dar uma descrição do centro da algebra envolvente universal e vou terminar aqui minha palestra obrigado pela atenção não sei se tem alguma pergunta está aberto para perguntas boa tarde professor prazer conhecê-lo boa tarde Luiz certo na verdade tem uma pergunta muito ingênua fiz aí a pergunta de novo pelo atividades aí vou fazer de novo no caso qual panorama panorama geral das álgebras sobre o Z2 o problema é muito grande como que você vê essas álgebras não é uma pergunta ruim na verdade é uma pergunta boa quando você tem sobre Z2 você está falando em característica 2 certo exato então às vezes você tem que trabalhar sobre uma extensão de Z2 para evitar complicações mas com estas álgebras nilpotentes geralmente é o problema que nestes casos a descrição do P-centro vai ser mais complicada então você provavelmente poderia fazer uma descrição destes centros sobre Z2 não sei onde eu coloquei mas então o que acontece com característica maior a razão por que nós assumimos que a característica é maior porque nós temos essa expressão para o P-centro certo então neste caso o P-centro tem uma descrição bastante simples e quando a característica é pequena quando por exemplo a característica é igual a 2 você não vai obter x1 elevado a 2 aqui no P-centro você vai você teria algum polinômio de grau 2 você teria x1 elevado a 2 mais alguma vez x1 mas possivelmente é um constante ou talvez constante nem vai aparecer está certo então a descrição do P-centro seria mais complicada mas é possível que isso pode ser feito nós estamos focando neste momento no caso mais geral quando a característica é suficientemente grande para o P-centro ter esta descrição mas sim é possível sobre a característica 2 também fazer muitas dessas contas ok no caso característica 2 então teria que ter um estudo particular a parte seguindo uma outra linha de raciocínio e o problema é mais com as constantes estruturas das álgebras ou não é essencialmente esse o problema não 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 é então depende de qual qual tipo de álgebras você está está fazendo porque por exemplo o caso de álgebras neopotentes então as álgebras neopotentes pelo menos em dimensão pequena em característica 2 e característica ímpar são bastante similares tem algumas diferenças em característica 2 acho que não me lembro em dimensão 6 aparecem algumas álgebras neopotentes neopotentes em característica 2 que não existem em característica ímpar mas a diferença não é muito grande por exemplo em dimensão 5 então eu coloquei aqui essa lista de álgebras de li neopotentes de dimensão 5 então estas álgebras existem em qualquer característica a característica 2 também tem exatamente essa descrição certo então quando trabalhamos com centro então vai ter algumas complicações mas por exemplo se você quer estudar álgebras simples então em característica 2 a situação é bem mais complicada porque se não me engano em característica 2 neste momento nem existe uma classificação dos álgebras simples então existem alguns exemplos que foram descobertos recentemente nos últimos 10 15 anos pessoas descobriram novas álgebras simples em característica 2 que nós não sabemos neste momento como colocar em alguma família sim e a situação em álgebras simples em característica 2 é bem mais bem bem diferente por exemplo SL2 em característica 2 não é simples ele é solúvel então então aqui mas existem em característica 2 também existem famílias de álgebras simples que nós conhecemos que não existem em outras características neste caso seria interessante estudar esse centro de álgebra envolvente universal tem problemas interessantes lá e sim ok professor obrigado obrigado de nada obrigado pela pergunta mandou uma mensagem Osnel ah Osnel mais mais alguma pergunta ou Osnel quer fazer uma pergunta mas o Osnel parece que saiu então depois eu vi uma mensagem que a Osnel saiu da reunião é deve ter caído a conexão dele antes dele fazer a pergunta pode ser que caiu a conexão sim ok é passo para o staff se não tivermos perguntas podemos finalizar a sua palestra sim obrigado obrigado pela atenção aplaudiu professor obrigado 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 pessoal obrigado pela atenção obrigado pelo convite pelos organizadores para organizar este evento nesta situação nós agradecemos a palestra foi muito boa haverá outras oportunidades e com certeza iremos convidá-lo novamente professor muito obrigado vai ser meu prazer e possivelmente então a próxima vez presenciar exato é esperamos que sim ok muito obrigado de novo tchau 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 Obrigado.